oi pessoal boa tarde eu tô fazendo a gelatina aqui é que minha mãe como padrasta falou que sábado vem aqui né que amanhã eu tô preparando aquela gelatina que ela tá com vontade tô preparando só a gelatina agora e vou pôr na geladeira espero que até a noite esteja já boa pra eu fazer o restante né e já pôr na forma né bater com o leite condensado e o leite coco e tal e pôr na forma mas bê tira a cabeça eu vou mostrar são cinco cores eu acho que é bastante mas meu padrasta falou pode fazer bastante que eu como bastante hein aí a torta nem sei se tá aqui ainda tá ó deixa eu mostrar pra vocês o bem já tá fofinha comer bastante perfeito não sei se minha filha comeu que ela já veio ó aqui é maracujá aqui é limão uva hum essa aqui eu acho que é cereja e essa aqui morango eu não fiz o morango eu não fiz o morango o meu maracujá é isso mesmo tá tudo certo gente é isso mesmo mas tá difícil de diluir ó aí depois na hora que tira fica toda aquela crosta embaixo é horrível aí tem que ficar erguendo é fervendo a água né eu ponho no micro antes com um pouco de água pra dissolver já mexi bastante aqui aí eu vou colocar lá vamos ver né gente como é que vai ficar é bom pê se vai acho que vai ficar bom com as quatro do mesmo jeito vai ficar vai ser bastante apesar que eu acho que da outra vez foi cinco cinco ou seis que eu fiz aí deu duas hormonas uma duas três quatro cinco é isso aqui diluiu bastante já é gente tá bom então a hora que eu for fazer o restante das coisas da gelatina agora estiver pronta aí eu filmo pra vocês tá e ainda tem que ver quanto é que mesmo que vai eu já esqueci como é que faz direito se vai bastante ele já louca que eu tô lavar isso aqui eu não lavei ontem eu já esqueci como é que faz mas aí eu mostro pra vocês tá gente olha quem eu tô assistindo aqui na live a Darlene e o Lucas Gaúcho até a próxima beijos pra vocês adoro vocês viu tchau gente só apaixonada olha aí tchau pessoal até domingo não vou perder domingo eu preciso estar ali pra ver gente domingo eu não vou perder a live deles nossa senhora eu adoro eles nossa Lucas há muito tempo que eu que eu já tô é seguindo ele no canal acho que desde 2017 2018 eu não lembro então o Lucas Gaúcho e depois beijos pera um pouquinho depois eu comecei a seguir a namorada dele que eu tô muito feliz por ele por eu ter encontrado ela que ela é um amor de pessoa desde ano novo como eu acho que até gravei pra vocês ele no ano novo ele já tava com ela gente eles são amores de pessoa tem um canal também de culinária né eu gosto de assistir muito eu assisto acho que tem um que ela postou hoje que eu não assisti ainda eu vou lá assistir e aí mais tarde eu termino de fazer a gelatina a Maggie tá dormindo aqui é e a mamãe ficar lá no trabalho e o meu banheiro rosa e eu vou ficar louquinha né gente olha isso daqui tá feio imagina na hora que tirar a raiz então meu deus a gente só vai tirar esse dente e o fogo vai tirar essa raiz também tá de socorro vai tirar essa raiz que ficou porque não pode pode inflamar e ir pro sangue né e piorar e esse dente também parece que tá marcado lá eu fui ver depois no papel então tá marcado olha meu amigo Lucas eu também não até entrepé viu olha a tristeza que é viu segurar assim o telefone olha puxa um pouquinho pra frente na hora que cansa um pouco o braço aí puxa pra trás de volta troca de braço e assim né vai é difícil é muito difícil mas é assim que vai tirar porque eu não tinha o telefone pra gravar né antes agora eu tenho o telefone e logo logo se desajudar que o meu marido vim eu vou tá lá gravando o casarão vou ver se ele me leva lá no casarão e eu vou gravar e mostrar pra você postar no meu canal não sei como é que eu faço é pra mostrar como é que tá diz que a parte de cima não está tá tipo ter ditado não tem mais lugar pra andar não tem lugar nenhum pra andar caiu já tô dinheiro de madeira caiu já falei já acho que foi uns dois anos que eu falei pra você meu amigo que eu iria ir lá e eu não fui né mas se Deus quiser acho que em 2018 eu comentei que eu ia ir eu vou ir se Deus quiser mas nem que for pra me pedir pro meu amigo me levar lá eu odeio moto mas eu peço que ele me levava ele tem moto vai fazer o que mas vamos ver eu acho que vai dar certo se ele me tá indo lá de carro levando as crianças também crianças que não são crianças né porque só tem o Matheus o Samuel que é pequenininho agora com 7 anos a Maitê já é uma mulher de 16 anos o Matheus já é um homem né 21 e eu eu sou um pouco velha assim meu amigo tenho 39 anos então já mas eu não ligo não pode me chamar do que quiser e eu tenho não ligo tem 4 é 4 eu não ligo não é como você falou a gente pode ficar hoje eu vejo que nem o Tony Ramos que passou na TV né é 70 e poucos anos meu a gente olha pra ele a gente acha que ele tem muito menos uns 40 anos não vai vamos por aí 50 vai eu pra mim ele tinha mais ou menos isso até 60 anos né que nem minha mãe tem 64 ninguém fala que ela tem 64 parece que ela tem bem menos isso porque é branca porque moreno é que demora pra demonstrar a cor né agora que nem eu que sou branca eu já tô olha aqui ó olha as olheiras isso porque eu dormi bastante hein é a mancha branca é fogo é mancha de fogo e eu dá um like e eu só fica no live e eu e eu acabou já que é a live eu tô aqui parada no canal dela e ai eu adoro ela é o amor gente eu gosto muito das coisas que ela faz lá das comidas não experimentei ainda fazer é ainda nem só falta gelatina é eu acho que é carne moída com carne gelatina panela com batata acho que é vou ver se eu assisto vou até pôr já aqui no e gelatina no meu canal a gelatina eu vou fazer depois bom pessoal já tem eu perdi um vídeo eu achei o outro que é de leite condensado ai eu perdi o da janta completa com arroz, linguiça, calabresa vou assistir e o último que ela postou foi esse receita de carne de panela com batata e olha eu olhando assim querida deve estar uma delícia humm tá dando água na boca a lubriguinha tá aqui mas gente tô com a blusa erguida porque tá calor meu amigo tá muito calor aqui em Araraquara tá muito calor tá quente pataramba diferente daí não tá chovendo minha sinusita tacada choveu em São Paulo capital ontem hoje aqui nada ainda não chegou tá não chegou nem um pingo de água aqui pra nós a chuva tá fugindo de nós a chuva tá com medo da gente um calor não calou e eu tenho tanta roupa pra lavar ainda e não consegui terminar de lavar eu vou agora lá pro fundo porque só tem um endredor no varal e eu vou pôr as roupas dos meninos pra bater do Samuel e do Mateus depois eu vou lavar da Maite e a minha da Maibi é mas a minha da Maibi só é sábado domingo que ela vai ter usado a roupa que ela tiver que usar é tá então gente é eu gosto muito como eu sempre falei há muito tempo que eu falo desde eu comecei realmente postar mais vídeos no canal do Lucas Gaúcho e a dicas da Darlene quer ver? vou mudar pra vocês verem ó esse é o canal dela é fala oi gente e o dele é oi meu amigo querido eu acho que espera aí amigos eu assisti todos é que esse daqui ó eu comecei a assistir de novo por isso que tá assim tá mas esse é o canal do Lucas Gaúcho eu já assisti todos os direitos a tudo em dia ó agora eu tampei tá a panela de pressão vai pegar pressão já ali viu meu amigo acabou a live mas eu consegui fazer isso antes aqui tá o dela que eu vou assistir primeiro esse daqui o segundo acho que é um mexidão ó parece olha mas tá bom gente eu vou lá porque depois eu vou ter que gravar da gelatina que já são 7h42 e aí amanhã minha mãe vem e eu vou ter que tá com ela pronta já né e ela não pode comer muita coisa doce porque ela tá com diabetes agora diabetes e pressão alta eu acho que é pressão alta que não é muito agora ou é diabetes emocional então eles não podem comer muita coisa doce e para trás também tem pressão alta mas a torta ainda tá ali né não sei se ela pegou acho que ela não pegou ou pegou não sei eu tenho que dar para a Maibi que ela pediu um pedacinho também mas tá bom gente é eu volto depois então com outro com a receita terminando a receita tá aí que eu queria não tinha como eu não gravar eu devia ter gravado bem antes eles nossa eu amo gente tô muito feliz mesmo que eu tenho encontrado uma pessoa que olha sai onde ele vai ele vai ela vai vai nessa imagem dele acompanhando ai muito bom sempre gostei dele ele sabe disso sempre e agora ela virou outra família minha ele para mim ele é meu irmão e ela é minha cunhada agora tá gente então eu vou desligar aqui que eu vou ver esses dois que eles já estão aprontando ali e eu não sei para onde ele vai então não liga se eu ficar aberta e vou terminar de achir porque eu não libei a casa só guardei a gaveta que estava ali coloquei no quarto debaixo da cama gente deixa eu abaixar aqui a blusa né porque já ficou feio né fica com essa blusa erguida assim tá calor não dá 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 gente vou desligar então eu vou continuar aqui achindo eu vou erguer minha blusa porque tá muito calor é porque se eu levantar eu tô com uma pança enorme também tá então eu falei que nem eu falei que meu amigo Lucas ele tá gordinho mas eu tô bem gordinha também tá eu engordei bastante tá acho que não sei se a quarentena ou o que que é mas aí depois eu volto pra mostrar o negócio da gelatina e eu junto tudo aqui eu junto a minha cidade ah o que eu não falei que eu falei que tinha esquecido é que no vídeo que eu postei hoje tem eu e meu filho no mercado eu parei de gravar porque não tinha quase ninguém lá dentro numa parte mas também tinha muita gente olhando sabe assim meio esquisito que é o mercado mais perdooso assim lá no centro da cidade onde é lugar que existe mais pessoas mais idosos né e aí eu não queria ficar gravando aí eu peguei e parei só gravei um pedacinho tanto na hora que a gente saiu da faculdade que eu esqueci de ligar naquela hora como no mercado tá é isso que eu queria falar um no outro vídeo e esqueci tá então gente até mais na hora que eu consegui fazer a gelatina porque esses dois deixaram louca bom gente dessa vez eu escolhi essa baciona né agora eu tenho uma baciona grande para estar colocando já piquei as gelatina são cinco sabores mesmo que dá bastante dessa vez não dá nada porque meu padrasto e minha mãe pode levar também para casa deles dela né então aqui tá os ingredientes gente ó essa gelatina é a que meu filho comprou duas ó dessa aqui então como eu já tinha comprado uma dessas vou usar uma de cada uma aí tem mais duas lá o leite de coco eu vou usar esse de de essa caixinha agora esse negócio aqui de de plástico aqui o de vidro eu guardei vou usar um creme de leite eu pedi para meu filho comprar leite condensado esqueci só tinha esse aqui ó ele comprou quatro desde aqui eu nunca vi desde aqui ele comprou quatro desde aqui para mim que eu pedi agora você tá com um creme de leite vou ter que comprar mais depois colo em cima não tô sem nenhum fui mexer aqui ainda tem mais ó do leite de coco tem mais essa gelatina aqui aí eu vou colocar ele de lá atrás eu vou agora dissolver essas duas gelatina para o microondas e já volto com vocês tá ó já dissolvi aqui as duas gelatina ó o gelatina que tava aqui eu guardei agora eu vou bater no liquidificador tudo isso sem ingrediente tá pegar o liquidificador ó já coloquei esse, esse e este ó tá aqui aí eu vou colocar agora a gelatina sem sabor que são duas e vou colocar aqui para bater e vou colocar aqui para bater deixa eu apertar aqui o pause vou colocar agora aqui na gelatina e aí ó e aí esse ficou bem diferente ficou bastante caldo e pouca gelatina que eu acho que o outro fiz uns sete gelatina ó ai esse mosquito gente ó tudo bem eu já antei a forma com um pouquinho só de óleo eu vou colocar aqui só de que essa bacia tem esse biquinho a doce e aí 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 Sorte que eu não coloquei toalha na mesa que nem da outra vez, que eu coloquei e sujei tudinho, que caiu tudo contra o lugar. Gente, eu sinceramente, esse daqui que sobrou, eu não sei se eu vou colocar numa forma, eu só coloco isso na minha tapóira e jogo lá dentro. Acho que é isso que eu vou fazer. Vou colocar uma cafezinha normal e jogar lá dentro, tá? Esse ali eu vou colocar na geladeira já, pra ficar gelando. Quem sabe, antes do dormir, dá pra desenformar já ele, tá? Bom, pessoal, como eu sou de lua, olha aí o quanto tem bem menos. Acabei colocando, ó, a outra dessa da última vez que eu fiz, não cabia aqui, aí já tá endurecendo, tá? Ó, tá endurecendo. Eu acho que... Já já eu vou ficar tirando. Eu achei que tinha um creme de leite só, tinha dois. Tem, né, dois. Tem mais dois lá ainda, então tá bom. Tive que pegar essa tesoura dessa vez pra cortar as coisas, porque a minha dele sumiu. Bom, gente, agora é só esperar. Tô terminando de lavar a roupa, já dá uma ET. Já lavei tudinho dos meninos e falta a minha e da Maybi aqui. Só que aquilo que eu falei, eu não sei se eu vou lavar a minha e da Maybi hoje. Amanhã, né? É hoje, já é sábado. Né? Já é duas e pouco da manhã. Gente, essa gelatina eu tô fazendo de novo porque a minha mãe ficou com vontade de comer e meu padrasto falou que amanhã ele vem. Né? Eu tô pensando também em descongelar a outra parte do peito pra fazer essa torta aqui, porque meu padrasto gosta. Eu acho que eu vou descongelar a outra parte do peito pra eu tá fazendo, tá? Mas isso aí é outra coisa, né? Eu vou terminar também de lavar a roupa. Depois eu mostro, gente, o que eu arrancar dali, eu já mostro pra vocês. Porque eu arrancar antes de minha mãe chegar mesmo, eu arranco, tá? Não preciso esperar ela chegar pra eu tá tirando, né? Porque vai ficar na geladeira. Desde que eu tampe, né? Por causa do seu marco. Tirei o esmalte, aí quebrei minha unha. De novo. Não vence. Começa a crescer, já quebra. Mas é isso aí, gente. Então, agora vamos esperar o horário. Eu preciso dar um jeito de trocar e pôr nessa mesa, já. Eu já vou tirar essas coisas daqui. Eu tentei arrumar aqui, ó, de novo. Coloquei umas coisas aqui. A outra bacia também estava aí. Depois eu volto, então, gente, já mostrando a gelatina, como é que ficou. Aí eu olho pra aqui, pra aqui. Depois eu volto, então, pra mostrar como é que ficou. A gelatina vai ficar do mesmo jeito que a outra. Eu acho que não, porque dessa vez tem menos e ficou bem... Né? Mas com aquele caldo branco, uma delícia. Eu experimentei, tá? Uma delícia. Muito mais... Eu coloquei um pouquinho só de açúcar na gelatina. Porque, como eu falei, minha mãe tá com diabetes emocional. Acho que ela tá com pressão alta também. Eu vou dar sempre pressão alta. Então, eles não podem comer coisa muito doce, né? Então, só um pouquinho, só pra dar mais gosto. Porque da outra vez, realmente, não tinha gosto nenhum. Só que não ficou ruim. Eu gostei. Eu, a mãe Bia, sou mal com medo. O Matheus só que não quis. Mas, lá em cima também. Minha cunhada, esse cunhado, eu se fiz a tudo com medo também. Aí, pessoal. Eu tava esperando dar o tempo. Pimenta ali pra soltar o esmalte. Olha aí. Já lasquei na hora de pegar o prato. É, já tá pronto. Já vou tirar aqui. Eita, bati os outros agora. Nossa, não consigo agora pegar por causa da unha. Ô, merda. Pera aí, não tá bem aqui do lado. Eita, grudou. Dessa vez. Eita, eu beco tudo. Oi. Olha, ficou bonito. Bem, mais branco, né? Do que da outra vez. Daí, o outro tá lá guardado. Agora, eu vou tapar esse. Eita, tá tranquilo no meu esmalte. Com melão na mão. Vou tapar ele aqui, ó. É, sim. Pera aí. Eu tenho que me dar de volta. Olha o trabalho. Meu Deus. Já acabei com tudo. Tudo ficou alto. Olha. Já acabei com tudo. Ó. Eu não sei. Bom, já não sei como é que ficou, né? Eu vou deixar livre enquanto mesmo. Não vou pôr com de volta. Porque, se não, eu vou acabar arrancando o restante do esmalte. Na verdade, eu já vou ter que tirar mesmo com a setora. Não vou poder ficar muito. Já tá tudo borrado. Vou tentar deixar assim mesmo. Seja que Deus quiser. Bom, mas aí, gente, olha aí. Ficou bem certinho, né? É. Eu tava colocando errado. Por isso que não deu certo também. Eu vou virar, vai. Vou deixar já tapado. Vou deixar assim. Na geladeira. Não vou... Deixar dentro. Vou deixar assim. Só tiro depois amanhã, tá? Então, gente. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Até um outro vídeo. Que eu vou já começar já, já. Que é... A Gabi tá dormindo. Por isso que eu demorei um pouco. A Geraltina fazia tempo e tava pronta. Mas a minha vida tava acordada. Eu liguei no piscador aqui e me enbrei dela. Fui no carro pra fazer agora e me enbrei que ela tá dormindo. Olha, já são quatro da manhã. Eu vou lá, gente. Vou tomar um banho e vou dormir. Dormir, não. Ai, tem um monte de roupa assim dentro do varal. Meu Deus do céu. Ah, tá bom. Esse já tá pronto. Eu vou... Não sei se eu desenformo já o outro também. Eu vou fazer daquele jeito mesmo. Acho que vou deixar daquele jeito mesmo. Então, beijo, beijo. Tchau, tchau, gente. Isso aqui, no caso, é porque... É que eu falei. Minha mãe ficou com vontade, tá? E ela vai vir... Então, eu já fiz antes. Tchau. Tchau.